Fala pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de gameplay aqui no canal e vamos lá com a gameplay de Destruction All Stars. Eu vou testar o game, eu joguei apenas o tutorial e esse jogo aqui galera, ele é um exclusivo de Playstation 5 e ele tá gratuito pra quem tem a assinatura Plus da PSN, tá? Então se você tem, você pode ir lá resgatar, caso você não tenha o PS5, você não consegue resgatar o game, tá? Mas ele está lá disponível pra quem já tem o console jogar gratuitamente. Ele é um jogo online de destruição de carros, meio que parecido, pelo menos pra mim galera, me lembrou Burnout. Não sei pra vocês como vai ser, agora eu vou jogar um multijogador e a gente tem aqui 4 opções de multiplayer. A opção do solo Mayhem, que é a destruição total, eu acredito. Gridfall, não sei do que é. Carnado, também não sei do que é, mas é um 8 contra 8. E o Stockpile, que também é um 8 contra 8. Galera, eu vou testar o Mayhem, que é solo, e o Gridfall, que também é solo, ok? Então vamos nessa. Começando pelo Mayhem aqui, vamos achar uma partida. E essa vai ser a minha primeira experiência online, tá? Eu só fiz o tutorial do game, padrãozinho. Se vocês puderem já deixar aquele gostei aí no vídeo e compartilhar, mano. Eu agradeço demais, vai ajudar pra caramba o trampo aqui no YouTube. E vamos nessa. Eu acho que já achou, né? 16 de 16 apareceu ali. Então são 16 jogadores na sala. Mesma coisa dos 8 contra 8. Mas isso aqui é cada um por si, né? Eu acredito que os de time deva ser mais ou menos no mesmo sentido, mas... Enfim. A gente pode escolher o pessoal aqui, os personagens. A gente tem o Rato. Ângelo, o Aveilho. Que isso, meus amigos? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Eu vou aí com esse cara aqui, ó. Sargento Resgate. Eu mutei o microfone ali e tava vazando meu microfone do controle, mano. Isso é louco. Vamos nessa. Nocautei para marcar pontos. Capture para marcar pontos. Destruição e golpear para marcar pontos. Ok. Vamos nessa que a gente tem que marcar pontos, cara. Eita nóis, o cara caiu com tudo. Ó, os carrinhos aqui na frente. Vamos nessa. Eu acho que me roubaram o carro, mano. O que, véi? Pô, sacanagem isso, hein, mano? Eu vou me vingar de você, rapaz. Eu vou me vingar de você. Já sai aqui, ó. Reto aqui em cima. Ai! Golpeei, golpeei, golpeei. Vamos nessa, vamos nessa, gente. Aqui, ó. Ai, errei! Nossa senhora, achei que ia sair do carro, mano. Ok. Quase acertei. Ui! Ai, eu tô perdido. Tem uns caras mó bons no jogo já, mano. Você é louco! Ok. Mais um golpezinho. Ah, mas tá me tirando, véi. Vamos deixar nosso carro abandonado ali? E vamos pegar esse novo aqui, ó. Ok. Um bom golpe. Meu Deus do céu, mano! Que que é isso, meu amigo? Ah, tá me zoando, véi. Tá me zoando. Caramba, ele pegou esse... Cacete, véi. Ok, golpeado. A gente tá em sexto lugar. A gente tá mal pra caramba, galera. Acertei, acertei. Ganhei um pontinho, pelo menos. Mais um pouquinho de ponto. Eu tô sentindo que ele tem uma leve... Como é que eu posso... Que isso? Que isso? Tem um buraco no meio do mapa? Eu nem sabia. Eu sinto que ele tem uma leve, galera. Um delay nesse online aqui. Não sei se é por causa de ping. Qual que é o esquema, tá ligado? Mas eu sinto. Caralho, atropelei. Atropelado o maluco ali, véi. Meu Deus! Rapaz mó doido. Opa, desviei, hein? Vem cá, rapazinho. Tomou, ali. Tipo, agora. Tomou, ali. Mais uns golpezinhos. Golpezinho. Eu não sei aqui. O que eu tenho que fazer, mano? Ah, eu tenho que balançar. Agora eu entendi. Pena que meu carro... Meu Deus! Volta aqui, rapaz. Vou socar vocês, mano. Ok, agora eu tô com o meu carro doidão. Não sei que poder ele tem. Mas a gente vai descobrir. Tomou, ali. Tomou, ali de ladinho. Vem aqui, vem. Vem aqui, rapazinho. Vem aqui. Ai, não consegui acertar ele. Nossa, é mó lento o meu caminhão, véi. Tomou. O que é isso, gente? Sem violência, por favor. O que eu fiz para vocês, meus queridos? O que eu fiz para vocês? Vamos nessa. Dei umas atropeladas ali no pessoal, véi. Não! Caí de novo no buraco. Olha, mano. Eu sou muito ruim no joguinho, gente. Sou muito ruim, cara. Mas é divertidinho, viu? Vou dizer... Falar bem a real. Eu achei divertidinho. Não sei o que vocês estão achando da gameplay. Comentem aí para eu saber. E se vocês quiserem ver mais gameplays aqui desse jogo, eu preciso saber mesmo. Porque aí é para mim trazer, né, mano? Eu jurei que ia conseguir acertar. Tomou. Boa. Ah, o cara ejetou, mano. A parada é ejetar quando você está quase morrendo para não... Não dar mais pontos para os adversários, né, cara? Eu acho que se você é destruído, eles ganham mais pontinhos. Cadê os caras, velho? Meu Deus. Eu bati no carro e caí para o buraco. Meu Deus. Que negação. Que negação, cara. Que negação, meus amigos. Que negação, meus amigos. Ok. Vamos nessa, gente. Não tem mais como a gente ganhar, né? Impossível, velho. É impossível a gente ganhar agora, mano. Ok, sacudir. Já era. Derrota. Que lugar que a gente ficou? Estou curioso. O primeiro foi o Vanos. Olha lá, o cara com roupa de tigre e tudo. Parece o personagem do Tekken 2, hein? Vamos ver, gente. Vamos ver o que que rolou. A gente fez alguns desafios. Ok. É um jogo totalmente multiplayer, tá? Não tem campanha, não tem nada. É multiplayer mesmo. Focado em multiplayer. Tem um arcade só. Que você deve jogar sozinho e tal. A gente ficou em sétimo lugar, mano. A gente deu 843 de dano. O problema é que a gente ressuscitou demais, né? E a gente pode reparar que... Bem, a gente fez mais dano que alguns que estavam acima da gente. Mas a gente... Morreu demais. Eu acredito que seja isso, sabe? Pesa na pontuação. Eu acredito que seja isso. Vamos ir para o menu principal aqui, pessoal? Não, não quero fazer elogio nenhum, cara. Quero ir para o menu principal, meu querido. Aí, voltando ao menu principal. E agora a gente vai jogar esse Gridfall aqui. Vamos testar. Eu acredito, galera, que vai ter bastante gente jogando. Principalmente agora, né? Porque esse aqui é o jogo gratuito do mês de fevereiro para o PS5. Então, pelo menos nos primeiros dias de fevereiro aí, vai ter bastante gente jogando. Para testar o jogo, pelo menos, né? Não que os caras vão jogar sempre. Mas, pelo menos, testar a maioria vai. Da mesma forma que eu estou testando e que várias das pessoas testaram também. Vamos nessa. Eu vou escolher o tigre aqui, ó. Porque o cara que ganhou estava com o tigre. Ok. O homem, o mito, a lenda, Blue Fang. Ok. Vamos nessa. Ele tem o Shredder e é o Destruidor. Eu gostei desse Shredder ali. Eu gostei, mano. Vamos nessa. Gridfall. Você tem um número limitado de vidas. Derrube os seus adversários. Caraca. Beleza. A gente tem que derrubar os... Olha. Tigrão, mó doidão. E ele tem a presa azul mesmo. É o Blue Fang mesmo, cara. Caraca, mano. Que negócio doido. Agora eu entendi, gente. Já dei uma no amiguinho. Ok. Uma boa golpeada. Outra boa golpeada. Caracas. Como é que eu olho para o meu retrovisor, mano? Caramba. As paradas do chão vai saindo. Você é louco. Que isso, né, gente? Vamos nessa. O que é isso, cara? Mano. Meu boneco caiu direto. Bom, pelo menos eu entendi como é que funciona. Você caiu e já era. Mas o engraçado é que meu boneco caiu direto para o buraco, velho. Ele saiu do carro indo para o buraco. Eu não controlei ele ali. Não tinha controle nenhum. Que maluquice. Vamos voltar para o menu principal e vamos jogar mais uma da primeira partida lá que eu gostei mais, tá? Vamos nessa. Vou ir de Blue Fang de novo. Eu nem pude testar o especial do meu querido aqui. Maravilha, cara. Maravilha. Ah, é um jogo bacana, mano. Vou falar para vocês, velho. Jogar com amigos deve ser bem melhor. Sabe? Tudo com amigo é melhor, né? Para ser bem sincero. Eu já... Ah, que isso, mano? Mora malandragem assim não, velho. Sai fora, rapaz. Sai fora, rapaz. Ai. Pior que ele era meu, mano. Ele era meu. Vou perseguir esses rapazes aqui. Toma ele. Caraca, eu acho que eu destruí uma linha, hein? Boa. Ah, é isso. Toma ele de frente, então. Seu malandrão. Vamos nessa. Vamos chamar o nosso carro aqui. Ah, não. Esse aqui é o nosso especial. Caraca. Ele fica mó rápido. Nossa senhora. Ok. Meu Deus, mano. Vem um cara voando aqui para cima de mim. Ok. Nossa. Podia ter ido reto no rapaz ali, mano. Eu diria que isso foi ninja demais. Eu diria que isso foi ninja demais. Vamos nessa. Ok. Isso eu gosto. Isso eu gosto. Boa demais, cara. Pô, a gente está em primeiro lugar, hein, gente? Estou achando que vai ser a primeira vitória. Tem que respeitar nós. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ok. Caralho, eu errei os dois ali, mano. Eu errei os dois, gente. Passei reto. Nossa senhora. Agora quase eu fui reto na parada. Uh! Destruição, aniquilação. Pô, mas é bom demais esse boneco aqui, cara. É por isso que o cara ganhou lá, mano. Eu já estou com 104 pontos. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Nossa, não. Meu carrinho, não. Não, meu carrinho, não. Meu carrinho, não, mano. Opa. Ah, tem um carro aqui, ó. Caralho. Parkour. Parkour. Vamos nessa. É, meu querido. Você foi golpeado. Ok. Golpezinho padrão. Nossa, o cara botou fogo em mim, cara. Que carro é esse, mano? O cara tacou fogo na cara dura. Nossa, perdi o meu carro. Isso, 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 isso. Tenta me roubar que você vai cair. Ok. Vamos nessa, guys. Os caras estão me alcançando. Eu preciso pegar meu carrinho de novo, velho. Estão me alcançando, gente. Estão me alcançando. A parada é o carro especial, mano. Meu Deus. Mamãe. Caraca, eu tô mega concentrado aqui, mano. Eu vou perder a liderança daqui a pouco. Meu carrinho tá sem o pneu já, mano. Ai, meu Deus. Errei. Vamos nessa. Ganhei, ganhei, ganhei. Vai finalizar, né? Vitória! Caraca! Gostei, hein, mano. Gostei. Segunda partida no modo. Vitória. Tá ótimo. Só o gridfall lá passei vergonha pra caramba, mano. Fui mal demais. Fui mal demais. Mas, guys, o jogo é bacana, viu? O jogo é grátis ainda, gente. Grátis. É legal de jogar. Gostei. Vocês gostaram? Comentem aí qual é a opinião de vocês sobre esse game aqui. Ele tem suas peculiaridades, mano. Eu não sei se eu tenho uma opinião formada assim pra falar... Ah, ele é pra comparação, tá ligado? Eu nunca joguei nada parecido. Primeira vez. Mas é isso aí, ó. A gente fez... A gente foi o que mais fez dano no jogo. A gente matou 11 inimigos. 11, galera. 11. E a gente quase perdeu pro cara que não matou ninguém. Isso tá errado. Isso tá errado, minha gente. O que é isso? Não está certo. Não está certo, não. Mas eu gostei do game. Deixa aquele like aí, galera. E nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho